O saloi é isto. Essas gentes, quando quer chamar parvo a alguém, te chamam saloi. Lembrem-se desta imagem. Se alguém parvo, podia fazer um pão com esta beleza. Há por aí uns palermas, que não têm outro nome, que não sabem o que é um saloi. Uns palermas e umas palermas. Que eu, neste caso, gosto de utilizar os dois géneros. Não sou como aqueles na Assembleia que dizem todos e todos, os portugueses e as portuguesas. Porque acho isso um enorme disparate. Dizer isso, já quando se diz todos, engloba toda a gente. Porque senão qualquer dia, desgraçados dos bombeiros, tinham que mandar escrever nos carros dos bombeiros associação dos bombeiros e bombeiras, voluntários e voluntárias, por aí fora, que aquilo nunca mais acabava. Tinham que pôr um atralado no carro dos bombeiros para caber o treino todo, só por causa dessas manias de agora, de todos e todas. Mas, enfim, dizia eu que há por aí uns palermas e umas palermas, porque neste caso eu gosto de dizer as duas coisas, não sabem o que é um saloi. E alguns são pessoas de onde é que tu é isso. Até pessoas a formarem movimentos políticos, todos, não, tudo. Enfim, eu não vou por aí. Outros são comentadores desportivos. Eu não vou por aí e mostro-vos apenas isto. Um saloio é isto. O saloio é... Olha, este está quentinho ainda. Um saloio é isto. Ah lá, coisa mais bonita do que isto. Isto é um pão saloio. Eu sei que registaram e fizeram muito bem. Só provaram que têm iniciativa o pão de Mafra, por exemplo, etc. É um pão saloio. Isto é um pão saloio. Este é feito em Odrinhas, mas só aqui à volta. Temos ali a caminhonete à entrada de Odrinhas, temos Odrinhas, depois temos Alvarinhos, temos uma loja ao lado das bombas, temos à saída, já no lado de Mafra, para outra caminhonete e o pão com sorrisse e sem, que é uma coisa que eu acho muito engraçada, pão com sorrisse e sem. Mas pronto, isto é um dos melhores pães do mundo. Isto aí, ninguém tenha dúvida. Vou partir aqui uma fatiazinha deste, só para verem. Só para verem. Eu tenho pena que o cheirinho não chegue aí. Mas só para verem a qualidade da coisa. Sabem como é que eu gosto de comer isto? Olha, eu gosto de comer assim, sem nada. Uma coisa maravilhosa. Mas também vai muito bem só com uma azeituninha. Ou então, com um bocadinho de presunto. Olha só, com um bocadinho de presunto. É uma coisa govada do diabo isto. Não caiam, ainda pano isso que eu caí. Já morro. Foi comprar presunto fatiado e depois cada fatia tem aqui uma coisa de plástico. Eu não reparei nisto, no meio de cada fatia. Isto é uma burrice enorme. Isto é uma burrice enorme. Andamos a empestar o planeta. Porquê? Para as pessoas não cortarem. Deixem-se lá desta porcaria. Deixem-se lá desta porcaria. Não embalem o presunto assim. Tenham respeito para o planeta. Eu não vi. Ovei o barrete. Fui burro. Mas reconheço. A melhor coisinha também. Pedi aí para acompanhar este pãozinho. Era o queijo. Estava ali aquele a dizer. Lá lá ele. Dizer que o melhor queijo do mundo é o salói. Não. Para o caso não é. Mas é aqui perto. Mas é aqui perto. Mas é aqui perto do salói. Para mim, o melhor queijo do mundo é o queijo de azeitão. São opiniões. Para mim, o melhor queijo do mundo é o de azeitão. Opa! É o que eu gosto mais. Também gosto de um queijinho alentejano. Gosto. E vai bem com o pão salói. O queijo alentejano. Hum! Claro que vai. Agora é que vai. O queijo salói. Queijo fresco salói é o melhor do mundo. Em queijo fresco o salói é o melhor do mundo. Em Mafra faz-se o melhor queijo fresco do mundo. E em Sintra também. Este, por exemplo, a marca dela é queijo com vista para a Serra de Sintra. E é um queijo muito bom. Muito bom. Como queijo fresco. Resumindo e concluindo. O salói é isto. Essas gentes, quando quer chamar parvo a alguém, te chamam salói. Lembrem-se desta imagem. Se há alguém parvo, podia fazer um pão com esta beleza. É pão salóio. Agradecer a todos os nossos clientes todo este ano ou estes dois últimos anos difíceis. Desejar um bom Natal a todos. Clientes, amigos e familiares. Estamos juntos. Estamos juntos para dar a volta à situação. E boas festas para todos. Com agradecimento da equipa do Retiro de Salói. Tudo bom para todos. E muita felicidade e alegria. Muito obrigado. Bem-aja. Seja-nos a todos os clientes e amigos um feliz Natal.